Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu gravei um videozinho bem curto aqui pra mostrar pra vocês, né? Final de semana no sábado teve bastante chuva aqui no Nordeste, graças a Deus. E o tempinho tá bem fechado também pra chuva, tá bom? Aí eu vou soltar esse vídeo aí pra vocês verem como foi o final de semana aqui no Nordeste. Eita! Agora voltou mais... Ó, minha gente, a chuva aqui no Nordeste, o tempinho fechou. Tá chovendo muito, viu? As calçadas, ó, muita água. Aqui eu tô puxando com o rolo pra não entrar pra dentro, ó. A chuva tá bem alta aqui na calçada, deve vocês verem o tanto de água que tem. E tinha parado assim, diminuído, mas tá voltando forte novamente. Ó, gente. E aí E aí E aí Então, pessoal, vocês viram como choveu bastante aqui? É, até dentro de casa começou a entrar água, viu? A gente tava tirando a calçada, como ela tem um calçamento alto, a água entra e não dá tempo dela escorrer, como a chuva tava muito forte, né? Tava acumulando bastante água aqui. Daí esse foi o videozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!